Tá ruim? Essa pegou, hein. Tá nada. Tá ruim? Pegou muito. Tá nada. Tá ruim? Pegou muito e não foi pouco. Tá nada. Salve, rapaziada. Tamo aqui na Marcha de Neymarã, junto com a Nova Art Show. A equipe aí, certo, filmando os MC. Aqui é a MC V, na satisfação diretamente do Espirituba, na estrada da piscina, que é nóis. A gente cai de MDP, fechadão com a Nova Art Show. Vamos tá jogando daquele jeito. MC Bonner, São Naçu, fechadão no Nova Art Show. Pesado, moleque. Pode falar. MC V tá chegando aqui só pra somar. Escuta essa canção. E aqui na gravação, estoura a bala sempre em todos os corações. Não é assim, ó. Só tirando onda, a nossa firma é ousada. Alguns que estão de fora pensam que a gente não liga pra nada. Não tô na night, não quero nem saber. Chamei mulher solteira pra aventura, loucura e prazer. Pesce que desce, rebola, me hipnotiza. Agora eu descobri tudo junto com quem tem que lutar. Tenta alertinha do grupo sensual. Tentinho de princesa faz marcanjo passar mal. Tempete essa, meu ritmo é suave. O que rola, rola. Então fica na amizade. Sou bagunceiro sim. Mas não me chame de justo. Foi você quem pediu pra fazer parte do meu curso. Curtindo a balada na melhor condição. Mulherada envage a pista ao embalo do som. Deixa ela dançar, que hoje o baile tá fervendo. Tô uma noitada assim, causo muito e tô no inverno. Curtindo a balada na melhor condição. Mulherada envage a pista ao embalo do som. Fundo da pancada e o moleque manda muito. Chegou na gravação. Os parceiros tem um amigo, tudo no mundo tem nós. Pesce a dar um pouco assim o Kaique VDP. Vai. Vem conhecer os moleque, fica da quebrada. Maminha falou que a semana toda ela não fez nada. Mamou o Kaique, mamou o bonde, mamou a família. Cê é louco? Mamou os parceiros que chamam as amigas. Quando era pequena, mamava na mamadeira. Hoje que cresceu, mamava a piroca da banqueteira. Mamou o Kaique, mamou o bonde, mamou a família. Cê é louco? Mamou os parceiros que chamam as amigas. Quando era criança, novinha só gatinha. Hoje com seus 15, a novinha só tá sentada brava. Cê entrou no Kaique, no meu bonde. Tô da família pesado. O meu parceiro que são as amigas. Fechado no processo VIP também. Cê é o body daquele jeito. Essa é nova do Bonner, vou mandar pra geral. Essa é nova do Bonner, vou mandar pra geral. Fica rasga, sentou, bate caixota no pau. Vem menina, vem sentando no grau. Vem menina, fica fenomenal. Cê é ótimo até o mesmo neném. Vem curte com nós, vem se divertir ao invés de chorar Então vem sorrir caralho, vem pra hoje da ação E você vai se dar bem, toma banho de piscina e dá um rolê de mil e cem Na quebrada nós tá forgando, as novinha comentando Eu sou o MCG, que eu te garanto que estou portando Mais tarde tem baile punk, então vem curtir a vida Toma banho de xandão, pode convidar as amigas No poço é mais de mil, só pra curtir uma noite Então vem novinha, Red Bull e Absolut Então vem novinha, Red Bull e Absolut Virando no meu style, as bandidas hipnotizou Seu estilo, o paniquete, desse jeito eu conficou A vontade na mansão, curtindo com os parceiros Amarok na garagem no bolso, esbanjando dinheiro Humildade que prevalece, amizade é muito melhor Aprendi o ditado da vida, ninguém é melhor, ninguém é pior Eu gosto de ostentar, o meu lema é gastar Curte viver a vida, sorrir e não chorar Então vem curtir com nós, é se divertir ao invés de chorar Então vem sorrir, vem, vem, vem Curte com nós, é se divertir ao invés de chorar Então vem sorrir, caralho Pesadão, inteligente, cuzão, lavar de chão, caralho É nóis, inteligente, beijo